Adriana, fala pra mim, como que é receber esse reconhecimento do setor? Ah, é muito gratificante, porque é o reconhecimento dos nossos clientes pra tanto trabalho que a gente tem, a dedicação que a gente tem de atender com excelência o mercado brasileiro. Então, é um reconhecimento importante, não só pra linha de frente de vendas, mas pra toda a equipe que trabalha na retaguarda.